Chama! Bora, racha pra cima, manda os links pra tudo lá Vai, Cristina, nada Bora, Fernanda Fonte Fonte Náutica Só o jet lá, só tem jet com lá Pronto, ideia Vai Bora, Júnior Viana Top, guys Vai Bora, paivinha Nada Espalhava por aí, que era ricão, gostosão Cheio de carrão, ia pra farra E dava uma diploma pra mulherar Tirava a onda, meu irmão Eles só tomavam isso, a pita Seu relógio era importado e de oré Só queria as catamassas pra chamar muita atenção Carreira lotada, fazia coxa no chão Vacilou Renato, show, rum, feitos E se ferrou O carro passou Levou as catas de carona Vacilou Show, rum, veículos de Recife Novo, zero importado Bora, Renato Pegado pelo presente Pagado de casa agora, vai Vai a pé que eu vou de carro Vai a pé que eu vou até tomar uma Vai, otário Eita Que eu já vou ficar nu, menino Vai a pé que eu vou de carro Vai, bora, Marquinho Marquinho tem vida mais barata, mas não pra chegar não Vai a pé que eu vou de carro Vai a pé que eu vou de carro Olha a cachaça, né? Tacarai Que nome Show, rum, feitos Meu amigo Renato Vai, farinha do tomate E salhava por aí Era ricão Gostoso E cheio de carro E atrapado E dava Vai, coca Bora, Edson Tomate Ele só tomava isso Já me dava Seu relógio era importado Só queria as catamassas Pra chamar muita atenção Carriela Paredão, Edson, do tomate É o do tomate Paredão, tomate É, Edson Tá gostando de lancha, né? Se vê Outro carro passou Lebo as cataram e quero A gente pegou Tava achando com dinheiro Caprichação do carro Puxa, coca Vai a pé que eu vou de carro Vai, otário Expediu, expediu Que limpa os peitinhos Vai a pé que eu vou de carro Vai, líder Eita, líder Vai a pé que eu vou O líder O líder tá bravo com o Fabrício, é? Já atrasou, pô Peguei a live do pegador da metade Paredão, do tomate Glória, Edson Pode chamar aqui Expet Bora, Cainá Eita, Cainá Cadê o jet, Cainá? FD Veículos Lá de Bilibeira Cainá FD Veículos Mo españ